O cão precisa ter medo de você pra te obedecer, verdade ou mito? Medo não é uma coisa ruim, tá? E qual a diferença do medo saudável, assim a gente pode colocar, pra um medo que não é saudável, tá? Construção de uma hierarquia não existe se não tiver um elemento de temor por trás. Quando a gente não tem medo de perder nada, a gente não dá valor a nada. E eu acho que se a gente trouxer, de novo, sair do contexto de mundo dos cães e voltar pro mundo humano, normal, a gente vai saber que isso também é real. A gente tem o fator medo no trabalho, a gente tem o fator medo na escola, a gente tem o fator medo na faculdade, a gente tem o fator medo em relacionamentos interpessoais, em relacionamentos sociais, em relacionamentos comerciais e assim vai. Ninguém gosta de admitir isso, mas isso é uma realidade. Quando não existe nenhum medo de perder nada, não existe por que se manter na linha de disciplina determinada. Não tem meio termo, não tem meio do caminho, não tem possibilidade, ah, não é bem assim. É assim, é assim, não tem outro jeito, tá? Você quer um cachorro bem treinado, é assim. Você quer uma relação saudável, é assim. Você quer que seu casamento dure, é assim. Você quer uma empresa rodando direito, é assim. Você não quer fazer desse jeito, tenta de outro jeito e me fala depois como é que foi. A realidade é essa e se a gente, quanto mais cedo a gente chegar à realidade, mais cedo a gente atua em cima dela e mais cedo a gente faz a vida da gente mudar, tá? Não só com os cachorros, mas em todo o resto.